A Fernanda veio falar da Marisol Saúde, que é um centro de terapias complementares na Margem Sul, mais propriamente na Marisol, a localidade, que é no Conselho Correios. E venho falar especificamente de um tratamento que nós temos, a nível de Dora, penso que seja o único ali na Margem Sul que tem este tratamento, o único espaço. Eu sou osteopata de formação e auxiliado de fisioterapia e para nos diferenciarmos um pouco dos outros centros, adquirimos um equipamento com o qual trabalhamos, na área da reabilitação física, em patologias musculosqueléticas, tendinites, ciáticas, hernias, lombalgias, em que os resultados são quase imediatos. Muito bem. Então, e como é que surgiu este projeto? Como é que surgiu esta área na sua vida? E este projeto surgiu em 2008, que a gente chega a uma determinada idade e pensa, não, eu tenho que fazer o que gosto e aquilo que amo e então abdiquei do emprego que tinha e criei o meu próprio emprego e dediquei-me a cuidar de pessoas. E como é que foi essa mudança? Foi complicado, é sempre um risco, mas se não tentarmos a gente não sabe se resulta ou não. E felizmente tem resultado e muito bem. E porquê nesta área? Porque, não sei, se calhar o meu propósito de vida é cuidar das pessoas. Ainda trabalhei algumas clínicas de fisioterapia e achei que devíamos dedicar mais tempo ao paciente, de que numa clínica é tudo muito mais rápido e trabalhando por conta própria, a gente consegue estabelecer o nosso horário e dedicar, porque ao estar a tratar uma pessoa ou as dores de uma pessoa não são só físicas, são também emocionais. E fazemos ali um bocadinho psicólogos e estamos a ouvir a pessoa e tudo isso lhes vai promover o bem-estar. E então abdiquei do emprego anterior, dediquei-me, não é fácil, ou não foi fácil na altura, agora as pessoas já me conhecem, já me procuram. Eu, para além de fazer os tratamentos na Margem Sul, no espaço da Mar e Sol Saúde, tenho parcerias com outro espaço, inclusive em Lisboa, e quem não se pode deslocar lá vão ter comigo a Lisboa e faço os tratamentos. E o que é que, quando era mais nova, o que é que sonhava a ser? Já era direcionada para esta área? Já, eu trabalhei numa área diferente, até numa área financeira diferente, que gostava também de fazer, mas no fundo foi andar a trabalhar para conseguir pagar os cursos na área da saúde, para depois sim de ter formação, que esta formação é constante, poder abdicar daquele emprego das oito às nove, às seis e começar a trabalhar por minha conta, às vezes muito mais horas, mas é muito gratificante. E como é que foi embarcar nessa aventura de trabalhar por si, de ter que ser a gestora, aquela que também trabalha com os pacientes, como é que é tudo? Eu sou mais gabinete, confesso. A parte de recepção, da parte da gestão, também faço, lógico que também tenho que fazer, mas a minha paixão é em gabinete, rejetar a pessoa em gabinete. A pessoa que chega com uma dor ciática ou com dificuldade em andar e sair de lá a andar e feliz, com sorriso, aliviada, é muito bom. Então vai-te segurindo. E quando começou, como é que deu a conhecer o seu projeto? As redes sociais ajudaram a divulgar e foi muito o passo à palavra. integrei em vários grupos de networking, onde faço parte ainda de alguns, que é uma forma de publicidade mais direta. Eu até tenho um slogan que as pessoas costumam rir, que é, se têm dores, dói ou não andem, procurem a Fernanda. E então, isto, até este slogan ajudou a passar a palavra. Fica no alto. Fica no alto. Exato. E depois é assim, vai uma pessoa, fica bem, passa a outra, passa a outra e tem funcionado muito nesse sentido. Então e quais são os serviços que têm? Temos a terapia de dor na área da reabilitação. Temos, e depois no meu espaço, é assim, estou eu a trabalhar, mas no fundo é de todos. Tem pessoas, tenho psicólogos, tenho nutricionistas, tenho osteopatas, tenho terapeutas de massagem que podem usufruir do espaço, não sendo funcionários, não andem lá a tempo inteiro, mas se precisarem de dar uma consulta, porque um paciente ali dá mais jeito, portanto é um espaço partilhado. E porquê que implementou esse conceito? Porque eu acho que a gente não deve trabalhar sozinhos. A gente deve partilhar e não sermos egoístas. Porque o paciente que eu atendo a nível de dor, se calhar também precisa de um psicólogo, se calhar também precisa de uma nutricionista, se calhar também precisa de uma massagem e a gente pode ajudar esse paciente em conjunto. E eu acho que em conjunto é que a gente tem que trabalhar. E normalmente procuram mais para o quê? Normalmente a nível de dor. Isso sim, tem um entorce, telefona à Fernanda, acordam de manhã porque ao sair do ducho deram um jeito às costas, telefona à Fernanda. E depois há muito aquela disponibilidade. Se a pessoa não pode ir ter comigo ao espaço, se não for muito longe, normalmente é Almada e Seixal, eu desloco-me à casa da pessoa, fazer o tratamento. Se a pessoa não tem meio de transporte para se deslocar ou se é uma pessoa já idosa, eu vou ter com a pessoa. Ou seja, tenho uma flexibilidade do horário completamente diferente do que se estivesse a trabalhar no espaço, aquele horário fixo. E isso tem-me ajudado muito a crescer. E qual é o seu principal público? É só para a pessoa mais idosa ou também há muita gente mais jovem que a procura? É um pouco tudo. Os jovens, porque dos telemóveis têm tendinites, têm cervicalgia, ou porque praticam desporto e têm uma lesão. É uma mátex. Procura-me. As pessoas de mais idade, porque já têm outras patologias, portanto, eu não tenho aquele público específico. Também pode ser o filho, como a mãe, como a avó, como a avó. Então, varia, porque o tratamento em si adequa-se a qualquer idade. E pela sua experiência, quais são as principais dores, barra doenças que afetam a população? Ui, costas, coluna. Quase todas as pessoas sofrem da coluna. Hoje em dia, as más posturas, o stress, tudo. A coluna, o que mais nos procuram é por causa da coluna. E depois, como o tratamento é feito local, que foi um tratamento criado para evitarem que as pessoas tomem medicação para tratar, por exemplo, uma dor ciática, em vez de andarem a tomar anti-inflamatórios, o tratamento é feito localmente, ou seja, na causa da dor, a procura é muito grande. É doloroso? Nada. Tem pessoas que adormecem, enquanto lhes estou a fazer o tratamento. E depois acabem tão jovens e contentes. Frescos e fofos. Muito bom. Porquê é que decidiu inserir este tratamento na clínica? Primeiro porque eu também sou muito apologista de evitarmos os químicos ao máximo. Porque ingerir um químico para tratar uma patologia está a causar estragos no outro órgão. E assim eu consigo saber que fica localizado, fica onde está a causa, porque a gente tem uma osteopatia, também tratamos a causa e qual a origem da dor e evito com que a pessoa anda a tomar medicação. A seguir, normalmente, faz sempre uma massagem, que ainda promove mais bem-estar. É muito bom. Muito bom. E como é que funciona este tratamento? Funciona com a ionização de anti-inflamatórios, através de um manípulo, localmente, aquele tem uma corrente, a corrente é pulsada e vai fazendo a introdução do anti-inflamatório através da pele, diretamente onde está a inflamação. Portanto, é um tratamento que dura cerca de 25 minutos, a aplicação do anti-inflamatório, que a seguir, normalmente, faço sempre uma massagenzinha para a pessoa ainda ficar melhor e os resultados são sempre muito bons. É uma única vez, são vários tratamentos? Depende. Se for uma lesão recente, em que a pessoa, por exemplo, começou a sentir uma dor no pescoço, e fui logo ver o que é que se passava, às vezes uma única sessão é o suficiente. Quando é uma patologia já mais antiga, aí tem que se fazer mais sessões. Uma vez por semana, outras vezes duas, mas normalmente uma vez por semana é que eu fico a fazer o tratamento até à próxima sessão. E quais são as principais dúvidas dos pacientes? Dúvidas? Em relação a? Ao tratamento. Ah, eles só me dizem assim, tira-me as dores. Não quer saber o que é que me faz? Tira-me as dores. É o desespero já. É. Tira-me as dores, isso é o que eu preciso. E quando... Há pessoas que dizem, ah, tem agulhas. Não, não tem agulhas. Então pode fazer à vontade. Eu preciso é ficar sem dor. É tudo a nível de massagem? Não. A aplicação é feita com o manípulo, onde tem um coquetel com anti-inflamatório e que vai fazendo a introdução, que não causa dor. A sensação que a pessoa tem é até de relaxamento, porque aquilo faz tipo um formigueirzinho que até promove relaxamento. Mas como não causa dor, não tem agulhas. A pessoa aceita? Sempre. Sempre. Principalmente foram os homens. Porquê? Porque eles têm medo de agulhas. Sério? Mais do que nós, andam mais habituadas. É. Pois, exato. Os homens têm a mais. E porquê inserias de tratamento dentro do leque? Para diferenciar um bocadinho também. E ao mesmo tempo, para... As pessoas hoje em dia não têm tempo de andar a fazer 20, 30 sessões de fisioterapia. Querem resultados muito rápidos. E no meu caso, às vezes até horas pós-laboral. E então tem sido mesmo muito procurado nesse sentido. Como têm um efeito muito imediato, um alívio muito imediato da dor e a pessoa não precisa de deixar de trabalhar, não tem período de recuperação, pode até na hora de almoço vai fazer o tratamento e a seguir vai trabalhar. Até a procura tem sido muita. E foi fácil promover este tratamento quando começou? Eu acho que sim. Eu como sou uma pessoa que gosto de pessoas e comecei a fazer os tratamentos, as pessoas começaram-se a sentir bem e começaram a partilhar, a partilhar. É muito bom. Eu levo quase sempre equipamento. Vou de férias e levo. É sério? Há sempre alguém que pode precisar e então está lá. Ah, bem. Procurei a Fernanda quando forem de férias que está lá para ajudar. Exatamente. Nós temos um pequeno vídeo, não é verdade? Vamos ver o vídeo e já voltamos. É a forma de aplicar. Fernanda, explique-nos lá. Pronto, conforme o vídeo demonstra. Tem o manípulo e tem aquele gel que é onde está o coquetel com anti-inflamatório. O coquetel. Exatamente. E a aplicação é feita na zona onde está o processo inflamatório. Vai-se passando o manípulo que vê-se o gel ali na pessoa que fica mais brilhante e aquilo vai fazendo introdução através da pele. Pode ir até uma profundidade de 10 centímetros. Ah, uau. Que é bastante bom. Este equipamento, eu não falei, mas posso acrescentar também, também tem a vertente estética. Também se podem fazer tratamentos de estética. A forma de aplicar é na mesma com o manípulo, variando os princípios ativos e os resultados também são maravilhosos. A nível de que? O que é que melhora? A celulite, a tonificação, a nível do rosto também. Isto trata a saúde de dentro para fora. A nível de tonificação do peito, dos glúteos. Tem várias formas de nós tratarmos a nível estético com o equipamento.